Música 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 O vento vem, o vento vem Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender Que esse vento é o nosso Deus O vento foi, o vento vem Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender Que esse vento é o nosso Deus Sucesso